Boa noite. A segunda-feira já não teve a mesma graça. Sem as disputas, a vibração no rádio, na TV, aqueles jovens saudáveis, quase sempre alegres, de vez em quando tensos e até desesperados, nos mais bonitos cantos de Paris, lutando por uma medalha. Mais que isso, pedindo aos céus que seu esforço de quatro anos fosse recompensado em alguns minutos, quem sabe segundos. Há quem é apaixonado, quem goste menos, mas ninguém pode negar que é o maior evento esportivo da humanidade. Se na abertura muitos, como eu, esperavam mais, a Celine Jo, cantando o hino ao amor, foi um negócio do outro mundo. Vamos combinar, né, gente? Se no encerramento a gente podia até imaginar algo maior, mais criativo, grandioso, tivemos o prazer de ver o Tom Cruise, da Missão Impossível, descendo de rapel e saindo de moto com a bandeira. E ainda descobrimos que My Way, imortalizada por Frank Sinatra, na verdade é uma canção francesa. Que espetáculo! Espetáculo também é a afirmação das mulheres. Elas sepultaram as últimas existências dos que não veem sua força na faculdade, nos concursos, nas empresas e no esporte. Quem diria que o sexo frágil nos tempos passados traria os ouros que o Brasil tanto precisava? Reparem que virada! No mundo, em 1932, quando recebeu as Olimpíadas pela primeira vez, Los Angeles, nos Estados Unidos, acolheu 1.332 atletas, dos quais 126 eram mulheres. Em 2028, daqui a quatro anos, quando fará os Jogos pela terceira vez, a terra do cinema vai hospedar 12 mil atletas e a maioria seguramente será feminina. E pelo que vimos, muitas brasileiras vão brilhar. Muitas! A propósito, o nosso país, por seu trabalho, suas riquezas naturais, sua gente, seu clima tropical, que favorece o esporte e a saúde, não pode ficar em 20º lugar no quadro de medalhas. Merece mais. No entanto, esse repórter pede, pelo menos do seu lado, fique claro que o problema não está nos atletas. Foram fantásticos, entregaram tudo e um pouco mais. Misturaram suor e lágrimas nas alegrias e tristezas. Em homenagem a essa gente que não desiste nunca, um texto sobre vencedores, perdedores e participantes. Na voz do Medalha de Ouro do Rádio Mineiro, Daniel Barros. E quando o mundo der a volta que você tanto espera, lembre-se que o seu coração estará ocupado demais para pensar naqueles que não te estenderam as mãos. e a sua alma florida demais para sentir a dor de uma decepção. O mundo que dá voltas é aquele que nos revigora por dentro e nos faz crescer de um jeito diferente, adultos e com grandes oportunidades de sucesso. Quando essa volta chegar, aproveite e agradeça a quem te ajudou a conquistar, te fazendo desejar tanto as voltas que o mundo dá. Sem esquecer nunca que a vitória glorifica, mas a derrota ensina. Um abraço.